Basquete Prêmio Ele tem um carrinho violento do doido e a legenda Ele tem um carinho, senão Aplausos 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 Foi, foi, foi Eu vi calma, eu vi isso Eu vi isso Eu vi lá e vi isso Eu vi isso Eu vi isso aí, não, vado Eu vi isso aí, não Eu vi isso aí Eu vou chamar aquela galera Que olhando aqui Eu vi isso Eu vi isso aí Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? Não, não é? Não é? Que chameleza! Que chameleza! Não é isso que eu fico, né? Aplausos